Quando há um outro homem, outra mulher, se eu soubesse que ia ser assim... A senhora não precisa dizer nada. Já sei por que me chamou aqui. Pra falar sobre a Malvina, não é? Pois é, eu queria aproveitar e falar justamente dela pra senhora, porque eu tô um pouco preocupada com a Malvina, sabe? É, ela começa a imaginar coisas, depois ela tem visões, e quando menos se espera, ela já tá conversando com os passarinhos. Coitada da Malvina, tão jovem, tão ruim da cabeça já, né? Quando é que você vai parar de falar besteiras, hein? Besteiras? A senhora tem razão. Falar da Malvina é uma besteira mesmo. Aquela lá não tem jeito. Quem não tem jeito é você. Calha essa matraca e me responda uma coisa. O quê? Por que você mentiu? Mentiu? Eu? Mentiu o quê? Eu sei que você estava com o noivo da Malvina. Por que você mentiu? Eu com o noivo da Malvina, vovó? Como é que a senhora pode falar uma coisa dessas? Por acaso a senhora me viu com ele? Sabe muito bem que não posso ver. Mas eu ouço muitíssimo bem. Não esqueça que nós, cegos, desenvolvemos muito melhor o sentido da audição. Eu ouvi você com ele. Puxa. A senhora deve ter ouvido biônico, então. Porque pra ouvir através da parede, só assim. Através da parede, não. Através da porta. Ah! A senhora fez aquele curso de espião por correspondência? Me conta como é isso. Como é que a senhora faz? Coloca um ouvido no buraco da fechadura? Mais respeito, menina! Não há nada nesta casa que me passe despercebido. Eu notei que você estava com ele e me aproximei da porta do seu quarto. Desculpa, vovó. Eu não devia lhe faltar com respeito. Por que você mentiu? Você quer ficar com o noivo da Malvina, é isso? A senhora tem razão. Eu estava com ele, sim, no meu quarto, mas... Mas eu vou lhe contar toda a verdade. Mas, mas me diz uma coisa. Se eu der um beijinho e você, será que conserta meu erro? Não sei, né? Mas a gente pode tentar, né? Então vamos? Vamos. Ai, 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 ai! Mas o que foi? O que foi? O que foi? Eu estou morrendo de dor de cabeça por causa dessa menina. Olha aqui, Tomás. Ela, ela e a Ivone, elas estão de conchavo ali, as duas. Elas querem me derrubar. As duas! Mas do que você está falando? Do que você acha que as duas estão contra você? Eu vou dizer uma coisa para você, Tomás. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo nessa casa. Mas eu vou descobrir tudo. Ou eu não me chamo Malvina? Me aguarde. Ué, o que aconteceu? Por que você está aqui? Outro dia eu lhe fiz uma pergunta e você não respondeu. Ah, ora, Renata. Que ora, nada? Eu quero que você me responda. Bom, qual das suas mil perguntas? A única. O que é que eu significo para você? Uma coisa muito linda. Paixão da minha vida. Não acredito. Isso é conversa que se disse para a prostituta. Ah, que isso, Renata. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você e uma porção de mulheres ficam se fazendo de madames. Ficam dizendo que uma coisa é para as prostitutas, outra coisa é para as madames. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as mulheres de respeito também não têm sexo? Você acha que elas também não têm direito ao prazer? Você acha que ter prazer faz da mulher uma prostituta? É isso? Eu não quero suas teorias sexuais. Eu quero uma resposta. Sincera. Ah, Renata. Não seja boba. Olha aqui, nós ficamos muito bem juntos. Mas, afinal de contas, o que você quer que aconteça? Você quer se divorciar do meu pai para casar comigo? É isso que você quer? E então, qual é a verdade? O Tomás é um verme, por favor. Eu tenho certeza disso. Não me pergunte por quê, mas eu nunca confiei naquele cara. Ele só abre a boca para falar mentira. Isso não é novidade para mim, mas, infelizmente, ele é o noivo da Malvina. Eu sei disso. Acontece que ele é um canalha. É por causa dele que a aderta está falindo, sabia? Ele não roubou só uma fórmula ou produto, não. Ele roubou a nossa paz. E se eu não fizer alguma coisa agora, o que ele vai nos roubar no futuro, hein? É por isso que eu quero tê-lo ao meu lado, bem perto de mim. Porque assim eu posso vigiá-lo, entendeu? Controlá-lo. Saber quais são os seus próximos planos. E é essa que é a verdade. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é, vovó? Quando você faz aniversário, 18 de... Não importa. Eu já falei com a senhora que eu não gosto de velhinhas de bolo de aniversário mesmo. Ai, Evinha, que murrada! Ela me perguntou o seu aniversário e eu quase disse o meu. Por que eu não aprendo a ficar com essa boca fechada, hein? Ao invés de dizer 24 de outubro, eu quase disse 18 de agosto. Ai, que suma anta mesmo! Agora você viu o do loirão? É! Agora ele deu pra ser meu amiguinho. Como é que pode? Foi se meter justo comigo. Justo comigo. Ai, que ódio. Eu juro que quando ele me beijou, me deu vontade de dar um chute no... Você sabe aonde? Eu só luntei porque a minha prima entrou aqui. Ah! Ah! Eu chamando a sua prima de minha prima. Ai, Evinha, que confusão. Você precisa me ajudar, vai. Pelo amor de Deus. Eu preciso da tua força, vai. Isso aqui tá ficando pesado demais pra mim. Tá pesado demais. Oh, meu amorzinho, me desculpa de novo. Ah, tá bom. Olha, eu vou fazer tudo o que você falou. Eu vou tirar de uma vez a Eva da minha vida. Pronto! Ela não existe mais na minha vida. Nossa, amor, que impressionante. Foi só você falar que ela não existe mais, só que a cara mudou. Tá vendo? É que eu tô mais tranquila agora. Eu tirei essa doença horrorosa, que é a Eva, da minha vida. E agora eu vou poder... Eu vou poder enxergar as coisas lindas que existem ao meu redor. Você. Vem cá, velho. Presta atenção, hein. Muita atenção, fecha o olho. Fecha. Quem está aí, Branca? Tomás e Malvina. As minhas vozes lindas. Oh, vovó, a senhora nem imagina onde eu achei o Tomás. Lá na cozinha. Faz sentido. Ele está sempre cozinhando alguma coisa. Eu não entendi. Não importa. Eu quero falar com o Tomás na biblioteca, a sós. Mas, vó, eu e o Tomás, a gente é noivo. A gente não tem segredo um pro outro. Quem resolve se tem que ter segredo ou não sou eu. Mas isso não é justo. Não, não, calma, Malvina. Deixa que eu melhor conversar sozinha com a sua avó. Depois eu conto tudo. Se você tiver coragem. Tá bom, Branca. Me largue que eu vou sozinha. Fica frica, Jovão. O que será que ela quer com ele, vovó? Eu juro que realmente eu não sei. Como é que a senhora não sabe? A senhora está sempre conversando com a avó Rosália. O que é que ela quer? Ninguém sabe o que a Rosália quer. Ninguém. Eu quero que você me diga de uma vez por todas. O que significa aquilo? A senhora está se referindo exatamente ao quê, hein? Não se faça de desentendido. Você sabe muito bem. Aquela história sobre as pérolas negras. Ah, bom, Dona Rosália. Eu acho que a senhora deve saber muito melhor que eu, né? Senão a senhora não ia ficar tão nervosa de eu ter mencionado o assunto. Olha aqui, rapazinho. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não me ameace. Não me ameace. Porque mesmo sé que eu posso acabar com você. Eu só suporto a sua presença aqui dentro desta casa por causa da malvina. Mas eu não gosto de você. Como eu não gosto do seu pai e não gostava do seu avô. Todos vocês são escápulas. Um escápulas. Bom, se é só isso, então, com licença. O que você está fazendo aqui? Essa sala é da Eva. Você não pode entrar sem bater. Eu tenho que bater para entrar nessa sala? O que é isso? Eu não vou bater em você. Para! Solta, meu bruto! Trouxe a escritura? Que escritura? Que escritura do apartamento? Para de gracinha comigo, Ana Maria. A escritura está na minha sala, mas eu... Você o quê? Eu não quero. O que você não quer? Eu não quero vender o meu apartamento. Eu não quero. É o único que eu tenho. Você vai vender o seu apartamento sim, Ana Maria. Porque se você não vender, você vai ter que mudar de qualquer jeito. Porque não vai ser para um outro apartamento. Vai ser para uma cela. O que você está dizendo? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você vai passar o resto da sua vida numa cadeia. Isso porque nesse Brasil ainda não foi legalizada a pena de morte para assassina. Augusto, não. Augusto, sim. Ou você por acaso esqueceu o que você fez com o Jorge? Eu esqueci. Eu nunca vou esquecer. Claro que você nunca vai esquecer. Adivinha por quê? Porque eu vou estar sempre do seu lado para te lembrar. E para lembrar a polícia se você não fizer o que eu mandar, garota. Para, para com isso. Para, por favor. Para. Ana Maria, você matou o Jorge. Você o matou. Matou o meu amigo. Amigo uma ova. Se ele fosse seu amigo, você não teria jogado o corpo dele por aí. Negócios. Negócios são negócios, Ana Maria. E eu fiz muito bem. Além do mais, eu escondi aquela agenda muito bem guardada. Porque o Jorge anotou tudo direitinho o que ia estar com você naquela noite. E o mais, a maior coincidência é que foi exatamente na sua morte. Você já pensou se a polícia descobrisse isso tudo, Ana Maria? Por que você faz isso comigo e por quê? Negócios, eu acabei de falar. Além do mais, eu só estou cobrando uma dívida que me pertence. Eu vou te tirar um apartamento. E você me tirou um amigo? Eu acho que é um preço justo ou não. Além do mais, quem vai acabar saindo ganhando nessa história é você. Você já pensou quanto vale uma vida? Quanto custa uma amizade, Ana Maria? Calma. Fica calma. Vai lavar esse rosto, ajeitar a maquiagem, ficar com uma aparência boa. Porque hoje à tarde a gente vai no cartório. E não vai ter incômodo nenhum. Eu já arrumei um comprador para o seu apartamento. Ana Maria, você não tem o que reclamar de mim. Não tem. Não tem. Não esquece, tá, meu amor? Hoje à tarde no cartório. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tinta aí O que você está fazendo aqui? Como é que você entrou? Como eu entrei, é problema meu. E o que eu faço aqui? Isso é problema nosso, minha gatora. Vamos. Tira essa toalha, vai. Eu acho melhor você sair. Sai, senão eu chamo a polícia. Você não pode chamar ninguém, não, entendeu? Me solta, seu animal! Me solta, seu animal! Eu acho melhor você fazer. Com Deus. O que você está fazendo? Você está chegando? ? Não! Não! Ana Maria? O que foi que aconteceu? Pois é isso, Tomás. Ninguém vence a guerra respeitando a Convenção de Genebra. E se impressionando o inimigo de tudo quanto é jeito. E quem está pressionando agora? Meu informante. Quero saber que raio tem dentro daquelas pérolas negras. Não, não, não. Para com isso. Que eu mesmo já estou cuidando desse assunto. Você cuidando do assunto? Posso saber como? De uma maneira muito mais sutil que a sua, né? Ah, é? E como? Comprando hoje meu novo apartamento. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Muito, meu amigo. Tem muita vez, né? Aninha, o que você tem? Senta aqui, Seda. Não, está tudo bem. Como está tudo bem? Você estava quase se matando de tanto chorar. Não, foi só uma dor. Mas já passou. Passou uma apinóia. Para quem você está ligando? Alô, Katia? Pede para o médico da empresa vir aqui na minha sala imediatamente. Não, médico não. Não precisa médico. Sério? Não precisa, eu estou bem. Mas Aninha, com a saúde não se brinca. Senta aqui. Deixa ele dar uma olhada, pelo menos. Não, é função uma dor de cólica menstrual. De vez em quando eu tenho essas dores, sabe? Eu até choro. Mas é sempre assim? Às vezes mais, às vezes menos. Mas, escuta, você não quer que eu peça para comprar um remédio, pelo menos? Não, eu não tomo remédio para essas coisas. Você não tem essas dores de vez em quando? Não, eu não. Graças a Deus, eu tenho muita sorte. Eu funciono como um reloginho, sem dores, sem lágrimas. É, você tem sorte mesmo, né, Eva? É, eu tenho, sim. Ah, sim, senhor. Hoje está um lindo dia, não é? Cheio de sol e... Isso me faz lembrar uma... Já entendi a indireta. Vou com minhas histórias engraçadíssimas para outro cantor. Está tudo certo. Amanhã às seis, eu e a Ana Maria vamos estar no cartório. Ótimo. Ótimo. Depois do traidor sou eu. É, eu vou ter que falar com a Rosália. Ela vai adorar saber que eu encontrei você aqui com o dono da aquarela. Você não vai falar nada, Laureano. Porque eu só falei duas palavrinhas com ele. E a gente estava falando da sua filha... Bem, você sabe, Laureano, que dizem que na cama não se guarda segredos? Você quer me pegar, Laureano? Você ainda quer me pegar? A metade do orçamento aprovado será paga na data de entrega do produto mencionado. E a outra... E então, o chapéuzinho vermelho disse ao lobo mau... Que olhos tão grandes você tem, vovó? Entendeu, Eva? Claro. Entendi tudo. Eva, por favor. Você tem que ficar mais ligada. Por que você tanto pensa? Ai, deixa pra lá. Não quero te encher com as minhas coisas, vai. Você não vai me encher com as suas coisas. Me conta o que é que você tem, senão eu não conto mais nada meu pra você. Chantagem não vale, hein? Tá bom, eu te conto. É que a diretora do meu colégio foi lá em casa falar com a minha avó. A diretora foi à sua casa? Foi. E eu não sei sobre o que elas conversaram. Deve ter falado sobre mim, né? Lógico, que outro assunto elas teriam. Mas é justamente isso que me preocupa, o motivo da conversa. Ah, então é isso, Eva. E você fazendo esse drama todo por causa de uma bobagemzinha dessas? Ai, Eva, por favor, pergunta pra sua avó o que ela foi fazer lá, né? Ai, Aninha, não sei. Não sei. Ah, vovó, sei lá se o Elias tem namorado. Eu não sei. Por que a senhora não pergunta pra ele? Não, isso não tem importância. Eu vim aqui falar sobre outra coisa. E o que que é? Ah, aquela tal diretora do colégio da Eva esteve aqui ontem à noite falando comigo. Ela queria saber quanto eu pagaria pra saber o nome do pai da criança. Verdade? E quanto foi que a senhora deu pra ela? Um tiro na cara, que era isso que aquela vagabunda merecia. Mas vovó, por quê? Vovó, a Eva tá fazendo mal tanto pra mim quanto pra senhora. Vovó, ela tomou a empresa. Ela tomou conta da casa. Eu não acredito que a senhora tá defendendo aquela intrusa. Eu não estou defendendo a Eva. Eu só estou indignada com a cara de pau daquela mulher. Como uma diretora de colégio pode ser tão baixa? Onde é que esse mundo vai parar, Malvina? Meu Deus! Mas a senhora sabia, vó. Eu já tinha oferecido dinheiro pra ela e ela achou pouco. Não, mas uma coisa é aceitar uma coisa que nos oferecem. Outra, muito diferente, é voltar e exigir mais. Vovó, calma. A senhora tem que pensar que essa informação é muito importante pra nós. Vovó, é a nossa arma contra a Eva. Pense nisso. Porque se nós não destruirmos a Eva, é ela quem vai nos destruir. Você tem razão, Pequê Ruxa. Mas eu não pretendo pagar nem um centavo por isso. O pai da criança já esteve aqui em casa. O que adianta saber o nome dele? Bom, não sei. Talvez nada. Mas se nós quisermos provar que esse homem é o pai do menino, nós vamos precisar da diretora. Não é verdade? É. Bom, então procure essa tal diretora. Diga pra ela vir aqui falar comigo. Seu café, seu Louriano. Obrigado, dona Cátia. De nada. Ah, já ia me esquecendo. O homem da agência de publicidade está aí com o Augusto. Ele pediu pra falar com o senhor. Ô, Zambrano. Manda ele entrar. Olha, e traz um café pra ele também. Pois não. Ô, Zambrano. Que prazer vê-lo aqui. Não sei se posso dizer mesmo. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. E por sua causa eu deixei de fazer um grande negócio. O quê? O informante de uma outra agência me contou que vocês entregaram a eles a campanha de novo produto. Isso não tá certo, cara. Olha, eu sempre te paguei uma porcentagem por fora. Você não vai fazer uma desfeita dessas. Foi ela. Ela quem? A mais suja e imunda das mulheres. Aquela canalha sem vergonha. Posso entrar? Ô, filha. Claro. O que você tem? Eu que pergunto, mãe. O que você tem? Eu não tô te entendendo, filho. Eu acho que não entende mesmo. Você passou o dia todo na cama. Tá deprimida, né? Minha filha, isso aqui é... Tô com um pouco de dor de cabeça, é isso? Sua dor não é na cabeça, mãe. É na alma. Você não é feliz. Mãe. Me responde uma coisa. Você nunca pensou em divórcio? Você gostaria que eu me divorciasse do seu pai? Não. Claro que não. Mas não importa se eu gosto ou não. O que importa é que você possa respirar. Que não fique mais trancada nesse quarto feito uma prisioneira. Que possa viver. Te amo, mãe. Amo você e o papai. Mas eu prefiro visitar cada um dos meus pais em casas separadas. O que vê-nos morrendo. Vovó, eu já liguei pra diretora. No início, ela resistiu um pouco. Mas quando eu comecei a falar de preço, logo, logo ela falou que ia voltar aqui de novo. Só que eu não vou pagar muito, não. Apenas aquilo que você tinha prometido da primeira vez. Cinco mil dólares, foi isso? Foi. Mas, vovó, pense. Essa informação é muito útil pra gente. Nós vamos descobrir quem é o pai desse menino. Vamos colocá-lo do nosso lado. E aí nós podemos destruir com a cretina da Eva. Malvina. Eu me sinto envergonhada de ouvir o que você está dizendo. Mas, vovó, eu... Eu ouvi. Eu não sei porque você tem tanto ódio da sua prima. O quê? E você, Rosália? A Eva é sua neta. Ela nunca fez mal a ninguém. E eu estou sabendo que ela está até salvando a empresa. Não diga não, vovó. A avó Branca sempre foi meio tontinha mesmo. Bem, Eva, eu sempre fui responsável pela aprovação dos projetos, mas as campanhas finais e os contatos gerais com as agências sempre foram funções do Laureano. Deve ser por isso que o Zambrano veio ver o Laureano e não a gente. Agora ele não vai ver mais ninguém. A essa altura ele já deve estar sabendo que a gente trocou de agência. É, você vai nos dar licença, mas eu e a Ana Maria temos que ir. É, a gente tem que ir ao cinema. Tá. Com licença. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, é. Tchau. Isso é um absurdo. Como é que você passa por cima de mim desse jeito? Você pensa que trocar de agência, de propaganda, é o mesmo que trocar vestido? Isso é uma total falta de ética. Calma, tá, Titio? Calma. Eu sei muito bem o que é ética, tá? Eu venho de uma cidade interior, onde as pessoas se respeitam, se gostam, onde não existem segredos, onde ninguém desconfia de ninguém. Você precisa entender que nós temos compromissos com a agência do Zambrano. O único compromisso que eu tenho é com a Nerta. E se você não estiver satisfeito, vá embora amanhã de manhã cedinho, tá? Escuta aqui. Eu odeio que batam na mesa quando falam comigo. Entendeu? Eu odeio que batam na mesa quando falam comigo. Dá licença, vovó. A Ivone me disse que a senhora queria falar comigo. Sim. Você demorou pra chegar. Bom, é que eu tava na empresa até agora. Mas o que a senhora queria? Perguntar quando você vai fazer aniversário. Eu já disse isso pra senhora, dia 24 de outubro. Mas a senhora não me chamou até aqui só pra me perguntar isso, não. Não, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua infância. Minha infância? Mas por quê? Porque eu quero conhecê-la melhor. Bom, é que eu não me lembro muito bem da minha infância. Faça um esforço. Não, não. Eu não quero falar sobre isso. Pra mim, a minha vida começou naquele colégio. Voltar atrás e me lembrar da morte do meu pai, da minha mãe, do seu ódio por mim. Não, muito obrigada. Eu prefiro ficar só com as boas lembranças do colégio. Com licença. Bom. Isso aqui é pelos móveis. Assim você pode se mudar quando quiser. Depois eu mesmo troco a decoração. Por que você comprou o apartamento? O que é que é isso? Ah, mas por favor, no meu ele é assim que dá vontade de chorar, vai. Tô pagando mais do que esse apartamento vale. Com esse dinheiro você pode decorar dois apartamentos desses. Agora me diga, você descobriu quem matou o Jorge? Não. Quem é? Sou eu, Eva Branca. Entra, tia. A senhora não precisa bater pra entrar, pode entrar direto. Obrigada. Mas eu acho que entrar sem bater é sempre falta de educação. Como a senhora quiser. Eu vim avisar você que o jantar vai ser servido dentro de meia hora. Mas você poderia descer agora e tomar um aperitivo conosco. Um aperitivo? Com a minha avó também? Claro. Foi ela que mandou avisar você. Verdade? Verdade, sim. Por acaso eu tenho cara de mentirosa? Não, tia. Eu não quis dizer isso. Eu sei. Eu... Eu queria pedir uma coisa pra você. O quê? Tempo. Dê um tempo à Rosália. Ela ainda não sabe. Mas ela está começando a gostar de você. Eu vou me arrumar bem linda pra minha avó, tia. Mas é linda. Não demora, hein? Tá bom. O dia inteiro? É, Joana. O dia inteiro na cama. Minha mãe está deprimida. Bom, mas por que você está me contando isso, hein? Como por quê? Eu sei que ela não é sua mãe, mas eu pensei que você gostasse dela. Ah, que isso, Lucila. É claro que eu gosto dela, mas é que... Olha, inclusive eu gostaria muito de fazer alguma coisa pra ajudar a Renata, claro. Mas você pode fazer, Júnior. Fala com o papai. Ele é o culpado por tudo que está acontecendo com ela. E eu não tenho o menor diálogo com ele, né? Ah, e eu tenho, por acaso? Bom, tá bom. Eu vou fazer a minha parte, vou falar com o papai, tá bom? Obrigada, Júnior. Em você eu sei que eu posso confiar. Mas, vai, me conta. Como é que vai ser o meu amor? Tá ótimo. Quer que eu te conte? Claro, linda. Conta. Nossa, que lindo. Já sei. Foi o seu noivo que deu, né? Eu contei pra senhora. Eu falei pra senhora que não ia ficar solteirona aí a vida inteira, não. Sempre há um chinelo velho pra um pé cansado, né? Quando vai ser o casamento? Eu não tenho noivo e muito menos vou me casar. Sim. Então eu não tô entendendo nada. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então por que a senhora me chamou aqui? E por que que tá me mostrando isso aí? Isso é uma pérola. Uma pérola muito valiosa. E eu já te contei que uma vez uma mulher com um véu no rosto trouxe você no meu escritório e pediu que eu a criasse. Eu só não tinha contado é que ela deixou essa joia pra você. E me recomendou que eu só te entregasse quando você fizesse 21 anos. O que que a senhora sabe mais, Missely? Não sei nada, não. Quando você chegou aqui você era tão pequenininha. E quem não fica comovida com um bebezinho tão lindo e tão loirinha? Na época eu queria adotar você como filha. Mas quando eu fui contar pros donos do colégio, eles vieram com aquela história da boa imagem do colégio. E até chegaram a insinuar que se eu adotasse você eu ia pro olho da rua. Por isso, por isso você sempre viveu um pouco as escondidas aqui. Talvez eu não devesse ter seguido a ordem deles. Ah, até que não foi tão ruim assim. Pelo menos eu não tô num lugar pra pobres. Eu sei que você já é grande, mas às vezes eu queria que você já fosse uma mulher. Um momentinho, Missely. Eu sou uma mulher. Imagina, você é uma menina, uma cabeça oca, uma atrevida e explosiva. Tudo que uma mocinha não deve ser. Vai me dizer que a senhora não gosta assim de mim do jeito que eu sou. O que eu tenho pra te dizer, menina, é o seguinte. Logo, logo você vai ter que deixar a escola. E a vida lá fora não é tão fácil como aqui dentro. E você vai ter que mudar. Por si própria. Ou a vida vai fazer você mudar. A força. É, eu acho que seria muito bom pra você trabalhar lá na Neta, né? Bom, apesar que se não tiver nenhuma vaga pra você, você pode falar comigo que eu te arrumo um empreguinho lá na Madame Aquarela também. Obrigado, cunhadinha. Essa é uma proposta que eu não posso recusar. Elias, pare de dizer as neidas. E você, rapazinho, chega de provocações, hein? Tava só brincando, Ana Rosália. Eu não gosto dessas suas brincadeiras sem graça. Oh, vovó, por favor. Para de falar assim com o Tomás. O Tomás vai ser o meu marido, vovó. Daqui a pouco ele vai fazer parte da família. Por favor, vovó. Boa noite. Boa noite. Eu também quero fazer parte dessa festinha. Ah, então vou preparar um drink pra você. Oba! Que drink bonito. É, suquinho de tomate. Hortelã. Hortelã. Limão. Toma, madame, pra você. Madame não, mademoiselle. Ainda sou solteirice. Melhor ficar sozinha do que casar com qualquer imbecil que aparece, não é? O garoto, você vai conversar? Chega! 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 Quando há um outro homem, outra mulher, se eu soubesse que ia ser assim...